E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi um dia muito interessante pra direita. Hoje aqui a gente tem um notícias ruins pra dar, sim, notícia ruim mesmo. Porém, gente, ontem o ministro das comunicações, o Fábio Faria, foi na Jovem Pan, falou muita coisa interessante, sabe? Que muita coisa que tava assim, nebulosa, a gente não sabia que era o posicionamento assim do governo real. Galera, coisa boa mesmo, pra deixar muita gente calma, principalmente sobre questão que envolve fake news, essas dúvidas sobre essa aproximação do governo com a mídia. Galera, coisa boa mesmo, garanto pra vocês. A gente vai falar disso, vamos falar do Mourão, falar umas coisas interessantes. Vamos mostrar a hipocrisia da galera, vamos mostrar aí, né, Bolsonaro certo mais uma vez. A gente vai falar, aí tem umas questões ruins, óbvio, são ligadas realmente ao judiciário, né? O STJ tomou uma decisão aí, liberando um monte de gente que tava preso, vou mostrar pra vocês. O STF também resolveu ajudar o Juca e outro pessoal aí. Teve aí também a Jovem Pan mais uma vez, mas agora no pingo nos is. O Olavo foi lá, falou do Sleepy Giants, depois a Ludmilla Linsgrilo também foi lá, falou disso, criticou o STF. Então, gente, a grande mídia dando espaço, sabe? Pra direita se defender. Vai ter aquele apanhado, no final vai ter aquelas notícias boas que o governo tem, uma coisa interessante, envolvendo o marco do saneamento, desenvolvimento da economia, é... Cês vão ver. Tem um monte de coisa até aqui no início. Tem aquelas notícias, assim, que deu ruim pra Globo, artista sendo demitido, jornalista sendo demitido. E tem uma questão aqui de um pessoal que tomou mais buscas e apreensões. Tem a questão do Witzel. Tem um monte de coisa hoje. Vamos começar, porque o vídeo, eu acho, vai ficar grande e já me desculpa desde aqui. Olha só. O dia começou com uma notícia que Eduardo Paes tinha sido alvo de buscas e apreensões. Parece que Rio de Janeiro tem um problema, né? Aí eu não fui pegar a matéria da Globo, fui lá do Larapista Oeste, que tá vindo nessa debandada assim mais à direita. E aí ele falou assim, ó. Ele virou réu por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Aí a justiça do Rio acatou denúncia quanto ao ex-prefeito do Rio, né? Do DEM. DEM. Partido de quem? Maia e Alcolumbre. E isso tudo aconteceu depois de investigações do Ministério Público do Estado. O mandato de busca e apreensão também foi cumprido na residência na terça-feira. O processo que levou Paes a se tornar réu corre sob suicídio de justiça. Então não tem muita informação. Mas aqui é o juiz, Fábio Tabana Nicolau, titulado da 27ª Vara Criminal do Rio, foi responsável por expedir o mandato de busca e apreensão. Outras quatro pessoas foram denunciadas com Paes pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, GAEC, junto a, sei lá, 204 Zona Eleitoral. Não sei se como é que pronuncia isso. E aí, ainda no Rio de Janeiro, olha só. O Witzel, putz, aqui eu não recortei, galera. O que eu queria pegar, eu queria mostrar pra vocês os compartilhamentos, as curtidas e a quantidade de comentários. Mas, de cabeça, quando eu tirei o print dessa matéria, tinha 300 curtidas e mais de 1.500 comentários. E, gente, é normal, é o padrão. Se você tem cinco vezes mais comentários do que curtidas, são de críticas. É o povo fazendo piada, é o povo dando risada da cara do Witzel. Ele foi lá pro Twitter e falou, estou passando por um leixamento político que interfere na governabilidade do Estado. Não, Witzel, não tem nada a ver. E o Estado passa muito bem sem você. Não tive possibilidade de ampla defesa. Meu afastamento pela forma incomum como aconteceu vem sendo discutido por vários juristas. Provarei minha inocência. Witzel, vida que segue, ninguém sente sua falta. Acho que vocês sentem a falta do Witzel. Mas foi lá chorar, né? E aí, galera, olha só. Essa notícia que eu fiz questão de trazer, só por um motivo. Aqui, especulação. Uma coisa que eu nunca faço, mas eu quero fazer... Ou eu quero me dar o direito de fazer uma especulaçãozinha. Falou que o Ibanez aí contrai a doença. E aí, segundo fontes ligadas, esposa do Buriti, o governador do DF aprendeu sintomas leves como tosse dor de cabeça e segredos de paixão normalmente mais de casa. Falei pra vocês aí, há uns três dias atrás, quer dizer, trouxe uma matéria, a Veja, falando que agora a PGR já tinha três nomes de governadores na fila. E aí, conversando lá com o pessoal, alguém te diz assim, ó, Ibanez aí é 100%. E aí o cara meio que ficou doente, agora tá trabalhando de casa. Será que tão deixando a gente sonhar? Será que tão deixando a gente sonhar? Será que aquela fila do covidão da PGR, né? Que já pegou o Witzel, será que pode andar? É só especulação. Só especulação, me perdoe por essa, mas eu vi essa notícia e fiquei assim, né? E aí, vamos começar. A gente vai falar muito de mídia hoje. Notícia, muita notícia boa mesmo, até pra entender, porque muita gente falou, ah, Bolsonaro mudou, Bolsonaro agora tá mais calado, Bolsonaro não tá batendo na mídia. Gente, não tem nem plano 4D, xadrez 4Ds. Tem algo bem objetivo e desenhado pelo Fábio Farid. Ficou, ó, cara, eu conversei com o Bolsonaro, mostrei isso, mostrei aquilo, mas vamos falar isso aqui primeiro, ó. Raquel Charazari, que era lá, né, compunha a direita anos e anos atrás e foi mudando, 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 aí se assumiu da nova esquerda. Hoje em dia acho que tá mais até pra esquerda. Aí agora teve seu contrato, sabe? Assim, não teve nada, não foi renovado. E o SBT acaba de dispensá-la. E aí, gente, vocês ficam tristes? Eu conto, vocês contam. Aquele tipo, né, aquele tipo que o jornalista acaba zombando do povo. Ai, Raquel, como estamos tristes, como estamos tristes. E olha só esse daqui, Marcela Adnet anuncia fim do programa Sinta-se em Casa do Globoplay. Olha só, ele teve o seu momento aí, né, de brilhar os seus 15 minutos de fama no final de semana porque ganhou a atenção do Mario Frias, só por causa disso, né, ficou fazendo piada com aquela campanha um povo heróico e acabou. Esse é o fim. Parabéns, Adnet. Isso aí, seu programa acabou. Ai, vocês ficam tristes, né, gente? Eu sei, vocês ficam tristes quando alguma coisa assim da Globo acontece, né, quando o programa tem que serrar. E aí, falando na Globo, olha só pra isso daqui. Média móvel de casos caindo 19% no país. E quem diz é a Globo. A Globo teve que assumir isso. Ou seja, esse período que a gente está vivendo está acabando. Mas, milhões de pessoas continuam em casa em pânico e a maioria das crianças continuam sem aula. E aí, meus amiguinhos, falando de aula, olha só. Olha essa matéria do estado de São Paulo. Fechamento de escolas afetará a economia global? Até o fim do século. O OCDE prevê perda de 1,5% no PIB. De acordo com a entidade, prejuízo no aprendizado poderá levar à perda de habilidades que terão impacto também em produtividade. Galera, é sério, é um ano perdido. Sabe? Um ano perdido. Realmente criança que aprende rápido o que está sendo uma fase da vida muito interessante. Cara, todo impacto até voltar pro ritmo e até hoje não abrir de novo, meus amigos, e fazendo comparativo com aqui, aqui no estado que eu vivo aula normal basicamente esse tempo inteiro. Em momento nenhum as escolas chegaram a fechar. Acho que foi uma, duas semanas e acabou. A vida seguiu. O ano escolar está firme e forte. Todo dia aí é aula. E aí o Roberto Motta diz, o impacto será dramático. Para variar, os mais humildes pagarão pela lacração dos ideólogos. Porque, convenhamos, filho rico, tem computador, tem tablet, tem celular, tem uma boa conexão de internet, sabe? Não falta nada. Mas para as camadas mais pobres da sociedade, né? É bem complicado. Então sempre é o povo pagando o preço das decisões dos grandes políticos. E olha só isso daqui. Aí vocês entendem por que esse pessoal lutou tanto pelo Fundeb. Há que os deputados não informam que devido à queda na arrecadação de impostos, por causa da crise, o projeto propõe ajuda emergencial por meio do Fundeb para auxiliar municípios e estados na educação. Como de costume, um político do PT propõe que seja tirado dinheiro da educação para custear outras áreas do país. Não esqueçamos disso futuramente, pois eles tentarão incultir a narrativa de que é um projeto do governo Bolsonaro. Olha só, Lopes. O impacto fiscal na educação deve causar perda de verbas nos estados entre 9 a 28 bilhões neste ano. Então, gente, uma coisa assim para ficar bem clara. Toda vez que esse pessoal vem com a ideia de aumentar os gastos com a educação, gastos com a saúde e por aí vai, eles não estão preocupados com a educação, eles não estão preocupados com a saúde. Pensa assim, quanto mais dinheiro público o governo investe, maiores as chances de ocorrer corrupção, porque fica mais e mais e mais difícil de você tomar conta. Se você só tem, sei lá, mil reais para você fazer uma contratação, você vai comprar pouca coisa, tem como ficar olhando. Agora, se você tem 28 bilhões para gastar, gente, você vai fazer inúmeras licitações, inúmeras empresas, auditar tudo isso, contratar tudo isso é bem complicado. Então, esse pessoal que gosta de gastar dinheiro público tem método, meus amigos, tem muito método. E aí, continuando para mostrar agora algumas coisas, sabe que Bolsonaro sempre vem falando, mas ainda vai continuar esse tema assim um pouco da mídia? Veja a gente ir afegar ali, né? Primeiro dado, Bolsonaro fala assim, se o Fique em Casa se aplicasse apenas a determinados políticos até que seria válido. Aí ela vem, 40 reais o pacote de 5 quilos de arroz e o presidente tentando negociar pedindo patriotismo de donos de supermercado. A inflação atinge diretamente as famílias mais pobres e a tendência é de continuar subindo nos próximos meses. E aí o Diego Muguei diz assim, o Ejean dirão, você não falava Fique em Casa? Economia se recupera, vidas não? Tá aí o resultado dessa coisa. Desemprego, 600 mil lojas fechadas, inflação, agora, acento o Rabi, deixa o Guedes consertar o que vocês fizeram. Hipocrisia. E meus amigos, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, não tenho como confirmar, sabe essa renovação do auxílio emergencial? Porque ia acabar. Aí agora fizeram mais quatro parcelas de 300 reais. Guedes falou, não, não tem como, Bolsonaro não tem como. Aí Bolsonaro falou pra Guedes, Guedes, tem que fazer, Guedes. Aí Bolsonaro falou, Bolsonaro, não tem dinheiro. Aí Bolsonaro falou, eu entendo que não tem dinheiro, mas a questão é o seguinte, esses 300 reais, às vezes, é o que vai definir se uma pessoa vai conseguir comer ou não. Então, independente do que acontecer, a gente está realmente lidando com vidas. Ou a pessoa vai comer ou não vai comer. e aí sentaram, teve a reunião grande, resolveram um monte de coisa e uma das coisas na reunião foi assim, não, vamos fazer, vamos botar essas coisas pra andar. E teve mais algumas coisas aí também, algumas, várias coisas aí que você viu. Teve mais negócios na semana passada, eles tiraram da pauta emergencial, a reforma tributária, um monte de coisa, e falou, cara, e aí vai, Bolsonaro estava preocupado se o povo ia comer ou não, né? Bolsonaro estava preocupado se o povo ia comer, Bolsonaro estava preocupado com desemprego, estava preocupado com inflação, estava preocupado com economia, falou, vamos se preocupar com tudo. Mas pessoas como Jaira Feghali tá aí, né? E aí, continuando, olhem só, mais um grande iluminado, Luciano Huck, em 25 de março, ele veio lá, né? Falando que o isolamento social não é uma opção, é uma necessidade fundamentada na orientação científica mais séria e rigorosa. A lógica da economia e dos negócios nesse momento ou deixa os interesses materiais imediatos de lado, enxerga de forma coerente com o que diz a ciência e os exemplos do passado ou é equivocada e desumana. Olha só, fica em casa e esquece a economia. Aí, veio nas últimas horas. Olha o Hulk. Essas notícias parecem assombrações do passado, mas infelizmente tá rolando. Os preços da comida disparam e nós estamos falando aqui do arroz, do feijão e da carne. Não dá para brincar com o bafo quente do dragão da inflação. Mas, rapaz, não era você que tava falando fica em casa, economia, depois a gente recupera. Olha só, né? O único que parece que prestou atenção nessa história aí, né? O presidente, né? Tão, que foi tão difamado e atacado por vocês. Mas vida que segue, vida que segue. E aí, falando do presidente, olha só, o Roger compartilhou e a Tizuki colocou, ele não esqueceu do cara. Aí, veio o Denilson. Sim, só arroz cinco quilos a trinta reais. Aí, o nosso presidente diz, Denilson, fica em casa. A economia a gente recupera depois. Você se lembra quando eu disse que não poderia abrir mão do emprego e você me criticou? E aí, Denilson? Complicado, viu, Denilson? Complicado, complicado, complicadíssimo, Denilson. Você tem que lembrar das coisas. E essa imagem daqui, gente, eu achei sensacional. Essa aqui é a típica imagem que vale a pena. Você dá o print na imagem, pode me tirar da imagem, pega a sua imagem, qualquer coisa coloca o fato de esquerda porque foram eles que trouxeram essa imagem. Olha só, né? O cara colocando a maquiagem do palhaço. Fique em casa, não escute o presidente. Depois, ouça a ciência. A economia vem depois. Bolsonaro é um gênio. Você sabe o quê? Terceiro, porque tudo está tão caro. Quarta e última etapa, né? Bolsonaro, faça alguma coisa, a culpa é toda sua. Já sabem o que vai ser, né? E aí, ontem, olha só, teve uma matéria, um antagonista, criticando o Bolsonaro. Já é sempre assim, sempre é culpa dele. E vocês vão ver como essa matéria foi desmentida. Eu não vou mostrar o próprio antagonista desmentindo, mas vou mostrar como foi desmentido em poucas horas. Bolsonaro falou, não pode amarrar o cara à força e colocar a vacina dele. Não pode, não é assim, cara. Aí ele, olha como é o antagonista. Começa a matéria com a opinião deles. Na conversa com o grupo Médicos pela Vida, eles colocam assim, entre aspas, porque eles falam assim, sabe como não é que entre aspas, né? Tá ironizando. Olha só, os Médicos pela Vida, que engraçado. É o que eles se dizem. Só faltou chamar de palhaços. Entusiastas do uso do remédio, que a gente não pode falar o nome. Jair Bolsonaro falou de seus comentários anteriores sobre vacinação obrigatória contra a doença. Abre aspas agora. Eu falei outro dia que ninguém vai ser obrigado a tomar e o mundo caiu na minha cabeça. A vacina é uma coisa que, no meu entender, você faz a campanha e busca uma solução. Não pode amarrar um cara na cadeira e dar força. É igual a isso na cabeça. Aí você vê, o Bolsonaro estava ontem, olha a diferença tratada pelo Planalto. o presidente se reuniu com deputados Materra e representantes do movimento Médicos pela Vida. E olha só, o uso do remédio, o tratamento foi um dos assuntos debatidos. Colocou tudo aí por aí vai. E aí, olha só, olha só, Bolsonaro foi e falou de novo. O antagonista quis fazer piada, sempre ironizando. 40 mil poderiam ter tido suas vidas preservadas, poderiam ter vidas salvas se tivesse usado remédio. Aí, meus amigos, olha só essa primeira. Arthur Weintraub nos disse que os cientistas não conseguiram explicar inexistência da pandemia na África. Não sabe por que não aconteceu nada por lá de lá. Essa primeira matéria aqui. Ele não sabe. Lá está tudo bem. Por que será? Aí o Arthur fala, será que o motivo seria que o continente apostou no remédio lá desde o início? E até porque lá existem casos de malária e por aí vai. E o remédio, que a gente não pode citar o nome, já é utilizado normalmente pelo povo? Olha só, né? Com medo, africanos apostam na pam, pam, pam. O pessoal não sabe falar. Então, a gente já começou a dar aquela desmentida, né? Mas olha só essa daqui. criticaram tanto e tanto e tanto Bolsonaro porque ele é contra a obrigatoriedade. E aí a Band News nos informa que, olha só, os testes lá de Oxford eram suspensos. Por que, gente? Porque o paciente desenvolveu uma coisinha aí desconhecida. Ah, meu Deus. Como é chato estar certo. Eu fico imaginando, cara. Sabe? Porque, gente, é sério. É chato você estar certo. Porque quando você fala uma coisa e as pessoas falam que você é maluco, aí passa o tempo e você está certo e as pessoas não lhe pedem desculpa, continuam fazendo piada com sua cara. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Como é que você se sente? Isso é como o Bolsonaro se sente todo santo dia. E o Paulo Adorno-Martins fala, ó, a AstraZeneca e o Oxford suspenderam os testes. Investiga-se agora uma possível reação diversa em um voluntário. Há gente que noticia isso e não consegue esconder a alegria. Agora, não é porque eles são contra uma vacina e por aí vai, mas porque esse pessoal vive da crise, né? Vive da crise, está tudo ótimo para eles. Mas vamos continuar porque tem coisa mais importante para falar sobre a mídia. E é isso aqui agora que começa aqui. A gente vai falar bastante agora do Ministério das Comunicações que passou muitas informações para falar, cara, o que é que eles estão pensando? Será que eles estão sabendo o que está acontecendo no país? Principalmente os problemas que vêm atingindo a direita, os conservadores e por aí vai. E aí, Morão, dessa vez, falou uma fala interessante. interessante mesmo. Ele diz assim, o Brasil precisa conquistar a narrativa sobre a Amazônia. Sim, 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 sim. Porque o mundo pega a narrativa do que está acontecendo na Amazônia que não é do Brasil. É a narrativa de alguém que quer falar que está lá o caos e por aí vai. Bolsonaro é a própria pessoa do mundo. Isso é extremamente importante. É uma coisa que até hoje a direita tem esse problema. Conseguir ter o controle da narrativa. a gente passa a maior parte do tempo tendo que desmentir. Isso é extremamente importante. Então, parabéns ao Morão aí que percebeu que esse é o caminho. E olha só, de acordo com o Morão, a realidade da Amazônia é primeiramente distorcida do Brasil e do exterior pelo grupo político que se opõe ao presidente Bolsonaro. Olha só, ele fala de três grupos que estão atrapalhando. O primeiro são os opositores de Bolsonaro. O segundo grupo é um bloco que opera o interesse econômico em enfraquecer o agronegócio do país. Tem gente que só quer derrubar Bolsonaro. Tem gente que fala contra a Amazônia porque o agronegócio brasileiro é referência mundial. Referência mundial, vocês sabem disso. O Brasil abastece mais de um quarto do mundo, um quarto de todo o mundo a comida vem do Brasil. A gente é a fazenda do mundo. E comida se você não comer, amigo. Você não fica vivo. E o terceiro grupo ele fala que é esse pessoal ambiental mais radical. É tipo aquela questão da Lava Jato do Aros que a gente vai falar até mais tarde. Tem o pessoal que quer ver os formos Lava Jatistas, tem o pessoal que quer acabar com a Lava Jato e tem aí a grande mídia tentando tirar proveito para bater no presidente e falar que Bolsonaro acabou com a pauta de corrupção. E aí, Mourão vem, precisamos conquistar o domínio da narrativa. Deu entrevista no canal do YouTube, advogado e colunista Carlos Alberto de Franco. Temos que ter uma estratégia de comunicação que nos permita nos contrapor com fatos e acontecimentos, declarou o vice-presidente. Para isso, ele conta com a ajuda do Ministério das Comunicações, da assessoria de imprensa, dos demais ministérios, das embaixadas brasileiras espalhadas mundo afora e até da iniciativa privada. Ainda não conseguimos for essa bolha da narrativa, concluiu Mourão. ele cita logo como primeira coisa o Ministério das Comunicações, que vou mostrar para vocês que realmente a coisa está andando de forma interessante. A gente já viu o que o Fábio Faria vem fazendo as suas negociações, ajudou a baixar o tom, trazer uma certa paz para o governo. A gente vai chegar lá. E o Mourão, mais uma vez, falou algo interessante que disse que a vitória de Trump vai facilitar negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mourão estava inspirado. Estava inspirado. Sabe? Acordou, sei lá, não sei como. Acordou, deve ter recebido um bom café da manhã. Sabe aquele dia que o cara está inspirado? Foi esse. Graças a Deus. Que continue assim, que preserve desse jeito. E aí, galera, olha só, Ministério da Economia. Fábio Faria foi na Jovem Pan. Inclusive, ele fala disso daqui na Jovem Pan, mais uma vez. Faz questão, usou o espaço de forma inteligente para mostrar e falar, poxa, cara, quando a gente erra, a gente pede desculpa. Inclusive, lá pediu desculpa para o Adnay e por aí vai. Mas e aí? A Globo vai pedir desculpa também? Vai ou não vai? E você vê, fez uma arte bem bonitinha onde está com o Globo. Olha tudo aqui. O círculo redondo, meses, bem editado e fala, coitado desse rapaz. Desde março, na mesma posição, batendo a mesma panela. E ele fala isso de uma forma bem reverente, sabe? Sem criticar muito. Mas assim, a crítica, pô, Globo, e aí, cara? Não dá, E aí? Olha só. A Globo chega assim, né? Correção. Foto usada na reportagem sobre o panelaço da segunda-feira era de data anterior. E mais foi feita em março, como em Forma Legenda, em outro protesto contra Bolsonaro. A Paula Marisa diz, nesse caso, é fake news, engano ou só vigar esse mesmo. E a gente vai falar de fake news agora e vai falar também mais tarde. A Jovem Pan não permite que a gente passe o vídeo aqui. Mas eu gravei o áudio pelo celular porque eles não conseguem pegar e não tem problema em passar, né? Então vejam só. O Fábio Farelli falou algumas coisas e eu não costumo passar áudio longo, gente, mas dessa vez eu passo áudio longo. Vou dar algumas pausas no áudio, mas basicamente tem 5, 6 minutos de áudio dele pra gente ouvindo e comentando. Porque é muita informação mesmo que vai dar um norte pra gente. Vai dar um norte a partir de agora. Olha só, a primeira delas. Apanhou muito. A turma tá deixando de ser meio de lado. Não, apanha. É normal. Eu acho que quando você liga, apanha mais. Entendeu? Pega pilha, né? Não pode pegar pilha. O frio... O repito é pior. Pior, piorou. Escolher as brigas. É melhor escolher as brigas do que... Aí fica melhor. Isso aí. E na briga boa, né? Na derrota. Olha só, ele já começa aqui. O pessoal fala, pô, o pessoal não tá pegando muito no seu pé. Não tão pegando muito no seu pé. Por aí vai. Ele fala, cara, você não pode ligar muito. O pessoal vai tentar fazer isso. E no final ele fala uma coisa. Temos que escolher as brigas. As boas. Temos que escolher o que a gente vai criar confusão e o que a gente não vai. Sabe? Tem horas em que vale a pena trazer alguns assuntos. Vou até dar o exemplo do próprio Olavo de Carvalho que trouxe aí cavou uma falta boa pra gente da direita. Mas olha só. Guado isso na cabeça até porque ele vai falar disso aqui de novo. Vamos ouvir agora aqui o segundo pedaço. Crime de opinião, né? Como o STF quer dizer. Ou de cabuda, ou de informação, ou coisa do tipo. Qual que é o papel do Ministério das Comunicações na regulação dessas mídias, ministro? Olha só. O Adriles, ele faz uma pergunta sobre o que é que o Fábio Faria pensa nessa questão de fake news, regulação da rede. PL 2630. Basicamente isso. Olha o posicionamento do governo. Longa. Adriles, a gente... A gente tem um papel que, primeiro, nós temos que tentar entender. Por exemplo, o fake news. Nós tivemos um painel com o TCU. Eu já tive um painel com o Google, com o Facebook, com o Instagram, com todos eles. E existe uma dificuldade muito grande deles entenderem o que é que, por exemplo, o que é que eles não podem postar. Qual é o filtro que a gente vai escolher em um determinado site? E isso está sendo muito debatido. A gente está conversando com as pessoas porque existe a liberdade de expressão, como existe a liberdade de imprensa. Então, está vendo? Olha só. Ele já começa falando que o governo, sim, está preocupado. Fez uns painéis para não falar assim, ó, o governo é contra e nem discutiu. A gente discutiu e eu estou mostrando para vocês que até as empresas têm dificuldade de entender. Porque, gente, tem uma barreira muito complicada de você saber o que é liberdade de expressão e o que é fake news. É um negócio meio complicado e por aí vai. Calma que tem mais coisa. Olha só. E se você tem uma discussão ideológica, se Deus existe, Deus não existe, isso vai no âmbito. Se você vai fazer um debate ideológico, se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se não é, tudo isso é subjetivo. Você não tem como você de uma hora para outra ou ter seu ou... Olha só. Ele dá dois exemplos. Um da Terra é plana e por aí vai. E o outro, ele fala discutir sobre Deus. Ainda fala sobre ideológico. Ou seja, eles estão preocupados com a liberdade de você possuir sua ideologia e falando debate religioso e por aí vai. Gente, quem é que mais se importa realmente assim com poder se expressar, expressar sua religião se não os cristãos? Olha só. O que é que a STS queria fazer? O STF queria... O STF não, o TSE lá, o Fachin teve a ideia do criar um novo abuso do poder religioso e poder caçar mandatos. Ele falou, cara, não é bem assim. Sabe? Esse negócio assim é subjetivo. Se for falar de Deus por aí vai, cara, é subjetivo. Então é muito difícil. Sabe essa ideia de querer criar é fake news, não é? Cara, isso vai ser basicamente impossível determinar. É quase impossível. Mas calma, olha só, vamos terminar só. Eu tenho coisa para terminar esse pedaço que fica bem mais claro do que eu ia falar. O Ministério, enfim, imputar que aquele site produz um fake news. Você tem que ter algo objetivo. E você tem que também entender a internet. A internet é muito orgânica. Olha isso, a internet. Ninguém consegue controlar a internet. O presidente da república... Ninguém consegue controlar a internet. Ele já está desmontando aquela narrativa que existe um gabinete organizado, sabe? Bolsonarista, que por aí vai blá blá blá, que inclusive é o que o TSE está investigando, querendo impeachment a Bolsonaro. Ele já derrubou essa narrativa. Internet orgânica, o pessoal não entende como é que funciona. E olha só o que ele vai falar. Ele tem um grande número de apoiadores, né, que o levaram à presidência e que vieram da internet. Mas se ele fizer alguma coisa que os apoiadores deles não concordam, ele vai apoiar também. Não adianta achar que tem uma voz de comunar agora, vamos centrar fogo em tal pessoa. Não. Se aquilo ali converte, se as pessoas que estão ali no campo de apoio ao presidente ou contra o presidente, elas têm uma aderência àquela pauta, aquela pauta, ela vai ganhando volume. Olha só, as pessoas se engajam pela pauta. Não é porque Bolsonaro falou, ó, vai lá e ataca tal pessoa, vai lá e reclama do Rodrigo Maia. Não é. Tem que entender que as pessoas sabem pensar, as pessoas têm cérebros, as pessoas têm desejos, sabe? O povo brasileiro é conservador, preza por várias coisas. Então, meus amiguinhos, olha só, tá falando, olha toda a defesa. E você vê, ele faz de forma bem calma, sabe, relaxada, pra falar, e assim, na linguagem básica, a linguagem básica, sem muita coisa, sem aprofundamento, nem nada. Mas pra bom entendedor, minha palavra basta. E olha só. Mas se não tem, não adianta. Não adianta aí o presidente, o filho, o ministro, outro ministro, não. Então, assim, eu acho que é importante esse debate para que os órgãos de controle tenham total ciência do que é a internet, que não existe voz de comando nenhuma. Agora, tem, nós podemos estabelecer alguns pontos objetivos, mas aí, como você já falou, aí, se você não concordou, você pode entrar com um pedido na justiça, de calúnia, de difamação. Vai julgar e a partir daí, pode ser que alguém que já tenha caluniado várias vezes possa se tornar um veículo de fake news, por exemplo. Mas isso depende da justiça também. Não é o nosso papel fazer isso. Então, vejam só. Ele fala, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer de forma objetiva. E ele dá, assim, um exemplo. Fala, cara, mas pra fazer de forma objetiva, a gente já tem os mecanismos. Porque já existe calúnia, já existe difamação, já existe inúmeras coisas. Então, tipo assim, pra crer que é um projeto desse. Ele, não, beleza, quer criar um projeto desse? Aí qual o exemplo que ele dá? Ah, sei lá, o cara já foi condenado várias e várias vezes por calúnia de informação. Então, aparentemente, é um cara mentiroso. Então, beleza, esse cara aí, sei lá, ele pode sofrer algum problema aí por fake news, sabe, já ser classificado como fake news. Porque são tantos e tantos processos de condenados por mentir. Beleza, esse cara produz fake news, mas tem que ser bem objetivo. Então, veja, ele tá falando, cara, já tem os mecanismos, já tem, fica de boa. E agora o segundo áudio é o pessoal perguntando pra ele sobre essa questão, pô, o governo se aproximando da mídia e por aí vai, e ele vai explicar agora qual é, assim, dois minutos e pouco, ele vai explicar basicamente toda a estratégia da mídia, do governo, quer dizer, agora pra lidar com a mídia, incluindo o pessoal, ah, está se aproximando com a Globo. Vamos ver, vamos ver o que o governo, o que o ministro da pasta tem a falar. Tem alguma possibilidade aí de uma trégua aí de um Bolsonaro com a Globo e vice-versa, porque a gente sabe também que de lá pra cá eles batem bastante, como você acabou de falar. O que existe é que a gente tem que saber onde a gente pisa. Sim. É assim, o exemplo, a Jovem Pan é uma emissora, vocês estão na rádio, mas vocês estão na TV também. mas é de direita, ela é alinhada com a pauta liberal independente do presidente ser Bolsonaro ou Lula. A gente tem que saber onde a gente está pisando. Ó, a gente sabe que a Jovem Pan é de direita, liberal, que é o que a Jovem Pan realmente é, não é assim, uma rádio conservadora, liberal. E ele sabe que, independente, se for Bolsonaro, se for quem for, sabe que o que depender da Jovem Pan para a pauta liberal, eles vão apoiar. Por exemplo, o marco do saneamento, a Jovem Pan vai dar espaço, vai ajudar. A Jovem Pan, você deve lembrar, com todos os problemas que tivemos com a Jovem Pan no passado, eles estavam lá para defender a reforma da Previdência. Então, lei do gás, o pessoal vai defender. Desestatização, venda de empresas estatais, o pessoal vai defender. Ah, uma reforma infrativa, uma reforma tributária. Isso daí está beleza, a gente sabe que pode contar com a Jovem Pan para isso. Então, se for para dar uma entrevista sobre esse assunto, vamos preferir para a Jovem Pan. A gente vai no lugar certo para a coisa certa. E a gente sabe o tipo que vai conseguir atingir. Mas vamos ver o que ele vai falar da Globo. Não adianta o governo ser do PT ou do PSL ou do Aliança. Então, a Globo, a Globo, ela jamais se alinhará com o presidente da República na pauta conservadora. Ela se alinha na pauta liberal, independente de quem seja o governo. assim que a Globo vai também apoiar a pauta liberal e ele diz, a Globo jamais vai se alinhar com a pauta governadora e eles sabem disso. Gente, ele aqui está reconhecendo que sim, que Bolsonaro tem uma pauta conservadora, que sim, Bolsonaro é um ideólogo, isso é permitido, porque ele falou outra vez e falou, a Globo, a gente não tem como acontece com a Globo. Não tem. Então, eles não esperam que isso vai acontecer. Não esperam nada, pode esperar alguma outra junção, mas para a Globo defender, não vai, mas fica olhando. Então, o que eu acho que é importante a gente saber disso, o que é que cada veículo tem, e eu fiz essa leitura para o presidente, eu disse, presidente, esse veículo é assim, o senhor vai convergir nessa parte, no tema do 5G esse veículo converge, na pauta conservadora o senhor só vai ter esse, esse e esse. precisamos trabalhar melhor se for desenvolver esse tema. A gente tem uma leitura maior da mídia, a gente não fica frustrado. Olha só, a gente tem que trabalhar mais nesse lado, porque a gente precisa de mais apoio da mídia para avançar com as pautas conservadoras, a gente só tem esse e esse. Olha só, olha só. Se ele falou isso, é porque Bolsonaro está preocupado com isso, então ele não abandonou as pautas conservadoras. Então, está safe, eu falei para vocês, é aquele tipo de coisa para não deixar acalmado, sabe? sem medo de ser feliz, cara, realmente o governo está empenhado com as coisas que tinha desde o início, mas vamos continuar. Entendeu? Agora, se a gente também reverbera e começa a brigar, o nosso adversário vibra, por quê? Exato. O presidente vai inaugurar uma obra amanhã no Rio Grande do Sul e uma obra importante para a região pedido ali de seis meses. Qual o interesse da mídia, adversária do presidente é não divulgar aquela obra? Então, eles vão buscar durante o dia algum erro do presidente, um post que ele fez mais polêmico ou uma palavra que ele fez, que ele falou na descida do avião. Para quê? Para que aquela postagem ou aquele post, aquela conversa que ele teve, ela encubra a mídia. se ela não tiver aquilo, ela vai... Então, veja só, um primeiro problema. Se Bolsonaro fala, acaba da voz e por aí vai, fala alguma coisinha, a mídia vai pegar isso daqui e vai... Por exemplo, se tiver um dia que tiver matéria para falar uma coisa boa, não vai falar. Se tem assunto para falar, o jornal só tem uma hora de duração. Se o jornal não tem, tipo assim, não teve notícia, não teve nada, não teve nada, e aí agora? Vai fazer o quê para preencher só uma hora? Pô, não teve nada para preencher, né? O jeito vai ser a gente tentar falar, sei lá, da aprovação do marco do saneamento, mas em vez da gente atribuir a vitória para Bolsonaro, vamos atribuir a vitória, sei lá, para o Rodrigo Maia. Mas eles vão ter que falar que o Brasil está andando e o marco do saneamento foi aprovado. Por quê? Porque não tem o que eles falam, não vai ter o que eles encherem linguiça. Mas olha só. É obrigado a encaixar, porque o jornal tem que fechar. O jornal tem que fechar. E você só fecha com notícias. Então se a gente não dá margem para que reverbere as notícias que não são importantes, que não são centrais para o governo, já é um grande avanço. Isso a gente já conseguiu já. Nós temos hoje uma maior percepção do governo. O governo hoje é mais percebido em todas as regiões. Por quê? Porque diminuímos as polêmicas e as notícias boas, mesmo que elas cheguem menores, é melhor você ter dez minutos de uma hora do que você ter zero. Então a gente está conseguindo entrar em alguns veículos que a gente não entrava. E é importante para eles também, porque eles vão ter que dar notícias, eles querem falar com os ministros. Os ministros, já que eles estão fazendo um bom trabalho, tem coisas importantes para mostrar, que eles falam em todo canto. O pessoal quer falar com os ministros, por aí vai, e quando é com o ministro, o ministro tem coisa boa para falar. E aí, cara? O jornal quer, porque vai dar audiência, vai dar dinheiro, então chama o ministro. Quando o ministro vai lá e fala as coisas boas, que é exatamente o que ele está falando. Então, e aí, pessoal? Parece que essa reduzida de velocidade do governo foi bem planejada, hein? Parece que foi bem, mas bem planejada mesmo. Parece que não foi assim, a Bolsonaro se juntou com o Centrão e acabou e ficou... Não é bem assim não, meu amiguinho. Tem estratégia... Está explicado, está desenhado. Gente, o jornal todo... Tem 20... A Globo é 24 horas por dia. Quanto tempo do Jornal Nacional hoje em dia? Uma hora? Uma hora e meia? Tem que ter uma hora e meia de notícia para dar. E aí, não tem nada para falar de Bolsonaro, não falou nenhuma besteira, não teve nada. Besteira não fala, né? Ele não deu alguma brecha, não deu nenhuma brecha. Puts, então a gente vai ter que agora... Vai ter que falar das coisas boas, velho. Não tem o que fazer, cara. Ou então a gente não vai conseguir fechar o jornal. Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Eu fiquei muito feliz. E aí, a Jovem Pan, no final do dia, olha só. Foi o que eu falei... O que ele falou? Temos que escolher nossas brigas. O Lavo falou lá do Sleep Giants. Teve muita gente que reclamou da forma como ele se adereçou para o governo. Tipo assim, eu acho que mais importante do que a crítica ao Lavo porque ele falou que o governo é isso e aquilo outro, eu acho que era mais importante olhar que existe um grupo organizado, Sleep Giants, que está perseguindo a direita. Sabe? Essa denúncia é a mais importante. Mas o pessoal está reclamando lá porque o Lavo quer que Bolsonaro faça isso e Bolsonaro não pode por aí vai. Gente, foco no que é mais importante. Bom, o Lavo tanto falou, tanto falou, tanto falou, comprou essa briga que acabou a grande mídia dando acesso. O Lavo estava lá, tinha... Aqui é só o recorte do vídeo. O recorte do vídeo está com 73.497 visualizações no momento que eu peguei. O vídeo original... Putz, eu não sei quanto tempo vai ter. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver. o vídeo completo... Não sei, não vou conseguir. Gente, deixa eu ver. Pingos, luzes. Porque estou até com o YouTube aqui aberto na outra tela. Ahn... Ó, nove horas a Ludmilla foi lá também. Isso aqui não está mostrando. Mas é isso, galera. Deve ter aí para mais, para mais, eu acho, de 400 mil visualizações. Só no dia de ontem. ao vivo, tinham mais de 70 mil pessoas, só no YouTube. A Jovem Pan, vocês sabem, é uma rádio. Vai no Brasil, quase que todo. Aquele cara que estava em casa que mal sabia o que era Sleeping Giants, mas ele é de direita e por aí vai, ele acabou descobrindo agora que tem um grupo, um grupo que está perseguindo pessoas que fazem conteúdo de direita. Mas como isso? Mas como isso? Olavo comprou uma briga e agora conseguiu furar e trazer esse assunto para a grande mídia. Quantas e quantas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Sleeping Giants ouviram falar? Ou vocês acham que é um assunto que todo mundo domina? Furou a bolha. Ele ainda fez críticas ao Ayan, fez críticas ao Barroso, ao STF e o professor ainda criticou alguma outra coisa. Olha só. Olha só. Que aproveitamento. Um uso inteligente da mídia. E aí depois dele, quem estava lá ainda foi a Ludmilla Linsgrilo. Deixa eu ver. Passar aqui. Vamos lá. Olha só. Mãe de falar da Ludmilla Linsgrilo, olha para isso. Sleep Giants falando assim, Uber está conosco em direção à democracia mais justa e já bloqueou os anúncios lá no canal do Lavo de Carvalho. Gente, olha só quem curtiu. A embaixada daquele país no Brasil. Mas peraí, quer dizer que aquele pessoal está apoiando Sleep Giants contra o Lavo de Carvalho? É verdade, é verdade. E o Rodrigo de Constantino diz, vejam só, quem curte a perseguição ideológica do gigante do minhoco de extrema esquerda? Faz sentido. Faz muito sentido. E aí, antes de falar da Ludmilla que ela foi lá, olha só como é que o Demore se refere a Ludmilla. A Jovem Pan chamou a juíza Olavista, ele tem que falar isso, Ludmilla Grimm, para comentar as ações e por aí vai. Isso logo depois de entrevistar o Olavo. Você vê que esse pessoal tem um problema. O Demore é do Intercept. Você fala, o Jovem Pan chamou ela para ser interna. Ela falou assim, eu não estou como juíza, estou como internauta. Aí ele faz piada, a Jovem Pan para ser internauta, entendeu? Amanhã pode ser você. O CNJ oficial, Conselho Nacional de Justiça, não precisa se preocupar, afinal, a doutora não estava lá opinando como a juíza, mas como internauta, entenderam? É porque diz assim que juiz não pode dar opinião e por aí vai. Aí ele continua de novo, achei muito correto isso da parte, eu fiquei aliviado em ver que o Brasil realmente está mudando, porque imaginem vai uma rádio ao vivo para opinar sobre um caso em que Olavo é parte interessada, seria escândalo. Então, olha a preocupação que a esquerda tem com Olavo de Carvalho, mas tem gente na direita falando que Olavo não serve mais para nada. E não vem de novo, é todo dia um susto, obrigado doutora por essa consciência do seu posto na máquina pública, é para isso que eu pago meus impostos. Gente, eu acho que o Príncipe nos diz é depois da hora do expediente dela, né? É depois da 6 horas da tarde, não é? Eu acho que ela não trabalha nesse horário. teve algum custo, dinheiro público, ela fez isso no tempo livre dela. Agora, o tempo livre dela ela não pode usar da forma que ela quer, porque ela é funcionária pública, é isso mesmo? E depois ainda faz piada, né? Quem é a próxima pessoa que vocês querem ver a Jovem Pan entrevistando? Magno da Didas, Marcelinho lendo contos, bonecão do posto. Olha só, a esquerda ficou bem satisfeita, né? E aí, ela vem, em homenagem ao Demore, darei uma aula muito mais completa do que a entrevista que dei na Jovem Pan sobre os aspectos jurídicos envolvendo o perfil dos Limp Giants, o anonimato proibido na Constituição Federal versus pseudônimo como liberdade de expressão, a teoria dos atos ilícitos e muito mais, né? O pessoal não entende a diferença de ser anônimo com poder usar um pseudônimo e ficar de boa. Mas a partir do momento que você faz uma coisa meio errada, sabe? Você calunia, difama e por aí vai. Aí, gente, não é assim, cara. Sabe? Você não tem o direito anonimado. Eu acho que vai dar ruim pra esse pessoal, meus amigos. Eu acho que vai dar ruim. Aí vem o Caetano Veloso. Antes havia uma ditadura explícita. Hoje estamos prestes a perder as liberdades democráticas. Ele tá falando do quê? Ele virou de direita? Porque acho que só quem tá pra perder a liberdade é o pessoal de direita. Porque pra eles aí tudo vale. Mas tudo vale. Como se ele não botou um monte de emoji dando um monte de risada na cara dele, né? Esse pessoal reclama demais. E aí, falando de censura, perda de liberdade democrática, olha só o Deltan. Deltan Dallagnol é punido com censura após críticas a Renan Calheiros. Uma tela do antagonista. Aí diz, ó. Dentro do Conselho, a penalidade de censura... Quer dizer, aqui foi a matéria do... Eu tô contando, na conexão em política. Dentro do Conselho, a penalidade de censura é a segunda mais grave e atrasa a progressão na carreira. A reprimida também serve de agravante para outros processos no órgão. Aí vem o Deltan. O Conselho Nacional do MP me censurou hoje por ter defendido a causa anticorrupção nas redes sociais de modo proativo, aguerrido e apartidado. Discordo a decisão que ainda há de ser revertida. Olha só como são as coisas, né, gente? Olha só. Quando é com a gente, ele bateu palma para o STF. Ele bateu palma para o STF. E agora, tá provando, né? Do próprio veneno. Ah, Deltan. Como é a vida dá voltas, Deltan. A vida dá voltas. É o que o pessoal diz. Gente, a gente tem que realmente lutar pela liberdade de expressão independente de o que for. Porque hoje pode ser alguém que a gente não goste, mas amanhã pode ser a gente. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Deltan. E aí, olha só, entendo o caso. Em 2019, ele foi acusado de interferir na eleição da presença do Senado. Na ocasião, ele utilizou as redes para afirmar que a pauta anticorrupção seria impedida de avançar caso Renan Calheiros fosse eleito. Se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar na luz do dia. Então, vejam só, né? Que era aquele pessoal que queria fazer uma votação secreta. E aí, velho? Tá vendo, Deltan? Você tá vendo, né? Aqui o caso, gente, realmente foi a injustiça com o Deltan. Porque eu acho que ele tá muito acerto mesmo de falar que Renan Calheiros, não. Não. Sabe? Não mesmo. Cara, não dá, cara. Renan Calheiros não dá. Mas e aí agora? Quem que vai defender Deltan? Algum de vocês sente ânimos pra ir nascer de defender o Deltan depois de tudo que rolou? Ainda mais depois dessa. A Lava Jato, a Força Tarefa, aqui ó. A Lava Jato diz que PGR não pode fazer varredura na Força Tarefa. A Força Tarefa da Lava Jato no Paraná enviou uma nova manifestação, né? O STF, pedindo a rejeição do pedido da PGR para obter informações sigilosas das investigações. O pessoal tá aí, né? Essa querendo, querendo continuar fazendo algo que não tem condição, amigo. O que é que esse pessoal tem de tão sigiloso assim que era? Não pode ver. Qual é o problema? Que medo é esse? Mas que medo é esse que eu não entendo. Eu não entendo o medo desse pessoal. Tudo bem, bola pra frente. Aí, meus amigos, olha só isso daqui falando em fake news. Empresário delata presidente da OAB. Veja a íntegra da delação. É a Ana Paula Henrique que eu diz, não foi esse senhor, presidente da OAB, que apoiou a CPMI das fake news e o inquérito do fim do mundo chamando jornalistas e manifestantes de criminosos? Empresário delata presidente da OAB. Veja a íntegra da relação na CNN Brasil. Não vou mostrar a íntegra, mas vou mostrar pra vocês bem, assim, resumido. No documento de cinco páginas, a qual a CNN teve acesso, o Diniz, diz que Santa Cruz lhe pediu dinheiro em espécie para sua campanha à reeleição da OAB no Rio em 2014. Diniz disse que não tinha os recursos, mas acertaram o contrato de fachada entre a Fé Comércio e um sindicato de Santa Cruz para efetuar o contrato. Anderson Présia no valor de 120 mil reais. Os serviços, segundo ele, nunca foram prestados. Diniz ainda diz que o Présia era o homem da mala do Santos Cruz, que esse contrato foi firmado com o objetivo e por aí vai, falando dinheiro. E no final diz, em outro texto, Diniz detalha a importância de se aproximar de Santos Cruz para seu objetivo de se manter no comando da Fé Comércio e ascender à Confederação Nacional do Comércio. De acordo com ele, um dos sindicatos do Rio fazia oposição ao comando da Fé Comércio e passou a ser controlado por Santos Cruz. Ai, surpreendeu quantas pessoas, gente. Vocês ficaram realmente muito surpresos. Assim, aquela unidade que fala assim, nossa, eu nunca consegui acreditar que o Felipe Santos Cruz fosse parar numa delação. Nunca, né? O cara realmente parecia extremamente íntegro. Eu fiquei surpreso, não sei você, mas eu fiquei surpreso, né? Ai, ai. Aí vem ele, ó. Entro na hashtag, o pessoal subiu a hashtag, fora Santos Cruz, que está nos trend topics. Santos Cruz, no caso, sou eu e sinto orgulho. Orgulho de ver meus opositores, pessoas que jamais, em qualquer contexto histórico, estariam ao meu lado. Ainda bem. Aí o Henrique, do Movimento Brasil Conservador, diz assim, ó. Baito orgulho de ser delatado, hein? Fora Santos Cruz. E aí, galera? Já estamos falando isso aí, CPMI da fake news, ainda temos mais. Porque a Ludmilla aproveitou o microfone da Jovem Pan pra falar umas coisinhas. Olha só. Em quebra das fake news, é fruto de interpretação mirabolante do STF. E ela fala, né? De acordo com a magistrada, a maioria da corte foi responsável por interpretação mirabolante. Nesse sentido, a magistrada tentou para o fato de os ministros entenderem que as dependências do STF vão para além do prédio que funciona como sede física do tribunal em Brasília. E o que é que é isso daqui? Eu vou explicar pra vocês. Tem uma súmula do STF que diz que eles podem abrir um inquérito de algo que aconteceu dentro das dependências físicas do STF. Se acontecer algo lá, eles podem abrir um inquérito. Essa é a justificação pra legalizar o inquérito, se tornar constitucional. Porém, gente, eles estão querendo falar que pessoas nas redes estão fazendo ataques a eles. Então, as redes, a internet é o espaço físico do STF? Eu acho que não. Só que na época, o Barroso, o Barroso, tinha que ser ele, aquele cara que tem um texto falando da revolução tecnológica, a recessão democrática e os perigos da democracia, vem falar assim, não, a gente está no novo período, agora é 2020, e gente, a internet está em todos os lugares, a internet está em todos os lugares e por aí vai, basicamente, se está na internet e está falando do STF, é as dependências do STF que a gente tem que rever essa súmula. E uma explicação que foi assim, tão mirabante, falando, cara, eu não acredito que o cara explicou isso, é o cara... Ai, Barroso, Barroso. Aí foi justificativa. E olha só, ela fala, o que é uma dependência do STF? É o seu prédio, suas instalações físicas, afirma a juíza. Dera a interpretação mirabolante para estender as dependências físicas do STF a todo o território nacional e a ironiza integrante do TJ de Minas Gerais. E vítima e juíza, diz só, não se pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo, pontuou a Ludmilla. Qualquer estudante do primeiro período de direito penal sabe disso, prosseguiu a juíza em relação ao fato do STF funcionar como vítima e julgador no caso do inquérito. É vítima, julgador, promotor, investigador, é tudo. Então não dá, não dá. E aí falando em STF, só notícia rápida, fiquei sabendo, o Ian falou que olha quem voltou para o Twitter. O Ayan está de volta. O Ayan, ele mesmo, está de volta. Ai, Ayan, espero que agora ele volte e calma. Pelo amor de Deus. Vamos fazer as pazes. Pazes, reconciliação, já deu o que tinha que dar. Não colou o discurso, sabe? CPM está parado, o que está parado, o país agora está em paz. Espero que fique muito boa, faz a tua defesa ideológica, não faz a nossa, mas aquela história véia, chata, que tem um grupo organizado, que faz as coisas, acho que já deu. Acho que já deu. E aí, gente, só para fechar aqui do STF, essa é a última, mas depois eu vou falar de outro departamento, STJ, STF livra Romero Jucá Ivaldi Raup da Lava Jato. Eles estão sendo lá para ser investigado pela vara, a 13ª vara de Curitiba e agora foi transferido para a Uxia Federal em Brasília, graças ao STF. E aí, tem método ou não tem método? Como é que a gente define isso, cara? Não tem nem o que falar muita coisa, né? E aí, agora vamos falar de outro ST, agora STJ. Roberto Mota nos informa aqui, traz a CNN, o principal do problema do Brasil é a impunidade. Ela não para de crescer. Crime no país não tem punição porque o STJ mandou soltar presos com penas menores de 2 anos. Traz aqui de novo, olha lá. STJ concede regime aberto em São Paulo para pequenos traficantes. E ele diz, não existe um pequeno, existe o traficante que foi preso com pouca quantidade. Regime aberto é inovação brasileira. O sujeito entra nas estatísticas como preso, mas está livre. O pedido foi feito, sabe por quem? Pela Defensoria Pública de São Paulo. É brincadeira, não foi não advogado, foi o próprio funcionário público, o funcionário público acordou inspirado e falou, o que é que eu posso fazer hoje para honrar o imposto do povo? Já sei! Entrarei com o pedido para liberar essas pessoas que, sei lá, tem dois anos para ficar livre, os presos só faltam dois anos. Aí o antagonista está na matéria explicando mais ou menos o que foi. A sexta turma do STJ mandou soltar os traficantes, condenados a um ano de oito meses pelo chamado tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida não é elevada. Segundo a Defensoria Pública, em março, havia no Estado nada mais nada menos do que 1.018 homens e 82 mulheres, totalizando o que? 1.100 pessoas cravadas, 1.100 pessoas cravadas nessa situação. A decisão abre espaço para a Defensoria de todos os demais Estados façam o mesmo pedido. Veja só, como se fosse pouco, não só em São Paulo, agora todos os Estados podem fazer o mesmo pedido. o pessoal é demais. Realmente é assim que você é um rondeiro do pagador de imposto. O relator, o ministro Rogério Chietti, afirmou que o próprio Supremo definiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, o que, segundo ele, impõe tratamento penal mais benigno. Para os que foram condenados a meio de 4 anos, e aqui os ministros determinam que os juízes de execução penal reavaliem com máxima urgência a situação de cada um para verificar se é possível soltar. Ó, o cara aí que foi condenado a meio de 4 anos, olha aí, cara, se não dá para soltar. Solta, 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 solta. Já não bastasse, né? Não pode fazer mais operação no Rio, não pode usar helicóptero, por aí vai. E agora a gente tem essa. Mas vamos andar para a gente ver umas notícias melhores. Só falando isso daí, né? De substâncias ilícitas. Ontem, o Osma Terra, o Dr. Quirino e o Dr. Valentim Gentil, junto aqui com o Eduardo Girão, fizeram uma live para falar sobre a PL 399 2015. Gente, olhem só. O canabidiol, a substância, sabe, que tem valor medicinal, é liberada no país. Já é liberado. Já é liberado. O que o pessoal quer com essa PL é liberar agora o cultivo do orégano. Sabe o orégano? É isso que eles querem. Liberar o cultivo. Vocês acham que o Brasil, do jeito que é, com esse pessoal bem espertinho, qual o interesse disso daí, galera? Vocês acham mesmo que é para produzir muito canabidiol porque a gente está precisando para tudo que é lado? Um negócio que já está liberado por lei, para ser usado? Fica ligeiro, meus amigos. Fiquem ligeiros. Não estão, vejam só, PL399. Não podemos deixar isso passar. Quem está batendo de frente bastante é o Girão, a Nossima Terra e a Bia Kicis. Na verdade, ela está live com a Bia Kicis também. Ela botou até a hashtag aqui dela não vi. Mas estou lendo aqui no final do Girão. Vamos ficar ligados nisso daqui, gente. Isso aqui é fundamental. Não pode ir para frente. E aí o Fabrício Rebendo ainda diz que o brasileiro é com... A mídia diz, né? Que o brasileiro não quer comprar Bang Bang nem nada. Mas o brasileiro bateu o recorde de aquisição de compra, né? Não que seja muito racional cobrar coerência da mídia, de oposição ou do socialista do Lebon, mas há narrativas que ficam muito ridículas em sua contradição. Ai, ai, né? Não sei por quê. E aí, olha isso aqui, ó. Ramagem estuda trocar adidos de inteligência irmão de Bruno Dantas na mira. O que é isso? Depois de promover uma revolução interna na Abin, o Ramagem agora está planejando a limpeza nas adidas de Abin no exterior. Fontes da agência disseram, antagonista, que um dos primeiros alvos é a Argentina, onde está o Hugo Dantas Nascimento, irmão do Bruno Dantas, ministro do TCU, que lhe dá dor de cabeça ao governo Bolsonaro. Parece que o governo Bolsonaro está bem focado nessa pauta de corrupção, sabe? reformular uma PF para trabalhar melhor, PRF, Abin, a defesa como um todo, né? Então, vamos ficar olhando. Vamos ficar olhando. Interessante. Vamos guardar isso aí nos próximos dias. E aqui, só fechar com algumas notícias boas, uma atrás da outra para a gente finalizar o vídeo. Primeiro, Rogério Marinho aprova regulamento do Comitê do Saneamento Básico, que é o pessoal que vai dar principalmente as diretrizes para como é que vai ser feito todo esse processo do marco do saneamento e por aí vai, para dar um gás na nossa economia. Então, muito interessante, muito bom. Outra daqui, ó, Fabio Faria, ele de novo, retomada no Brasil continua a se fortalecer enquanto desacelera no mundo todo, ó. Aqui, ó, traz excelente notícia para o Brasil. Nossa recuperação econômica seguiu firme em agosto, ao mesmo tempo que outras grandes economias viram seu crescimento desacelerar. Acredite no Brasil. Acredita, galera, acredita, amigo, aglomera, aglomera Brasil. Esse é o caminho para dar certo. Privatizar os correios é o caminho certo. Falei isso hoje durante minha participação no programa Pânico da Jovem Pan. Em ano de pandemia, não era para ter paralisado, faltou espírito público, a greve prejudica, o envio de medicamentos e equipamentos médicos. Gente, ele pegou no emocional, sensacional as falas e fala aí, ó, galera, tem que privatizar. Mais um sinal, mais uma coisa que a gente fala, e aí, galera, será que realmente vai privatizar? Será que não vai? Tá aí, ó, tá desenhadinho, desenhadinho. Hoje ficou claro muita coisa no governo que estava meio nebuloso para a gente. Olha a outra, PF deflaga operação contra acusado de fraude, gente. Fraude no assílio comercial. Ao menos 45, um grupo aí operando 45 auxílios. E esse mesmo grupo, aqui, ó, em interceptação telefônica, mostra que o grupo atuava acerca de quatro anos fraudando outros benefícios sociais como seguro-desemprego e bolsa-família. Não deu certo, né? Parece que a agenda de corrupção do governo continua firme e forte. Olha a outra notícia boa, o governo federal segue entregando novas moradias para as famílias de baixa renda. Mais de 1.052 casas entregues. O governo não para. O governo não para. Teve outra notícia que é interessante também, que ontem aí a gente teve uma reunião, a 36ª reunião do Conselho de Governo. Aquela reunião que vem todo mundo, dominiza e por aí vai. Parece que foi aquele dia de alinhar as pautas e, gente, sempre depois de uma reunião dessa, sabe como é. Pensa em empresa, o chefão botou todos os funcionários grandes, gerente por aí, vai falar, ó, vamos sentar para atrasar os novos rumos. Então, vem coisa por aí. Vem coisa por aí. Estava todo mundo mesmo. E aí, já para chegar aqui quase ao fim, nossa penúltima coisa, falar, acho que deve chegar agora ao fim, a questão do povo heroico, mas eu não sei se vai até o final de semana. Mas trouxeram ontem uma figura, gente, que não é muito falar da nossa história, que é a Imperatriz Leopoldina e olha só, Carolina Josefa Leopoldina de Rasburgo Lorena, mais conhecida como Dona Leopoldina, mulher de vasta cultura e gigantesca importância ao Brasil. Durante sua regência, no dia 2 de setembro de 22, convocou a sessão extraordinária do Conselho de Estado. Olha só o que ela fez. O Conselho decidiu pela separação definitiva entre Brasil e Portugal e coube a Imperatriz assinar a declaração de dependência. Cinco dias depois, Dom Pedro vai às margens do Rui Piranga gritar a independência do Brasil. Já muito antes, em janeiro, as ordens de Portugal e Dom Pedro I eram de que o Brasil fosse abandonado pela corte. Dona Leopoldina foi também a grande responsável por converter o Imperador a permanecer no famoso Dia do Fico. Nossa nação deve muita bravura ao patriotismo e ao amor pelos brasileiros de Dona Leopoldina pela contribuição dela e tal qual ela somos um povo heróico. Então vejam só, gente, no final das contas foi uma mulher, mas foi uma mulher, sabe, centrada, que olhou assim e falou olha, cara, a gente não vai, a gente vai fazer um conselho, eu vou assinar aqui a independência e foi ela que convenceu Dom Pedro a ficar. Então vejam só, vejam só, falam tanto, mas não sei o que, não sei o que, porque precisamos empoderar e por aí vai. Aqui, galera, isso daqui que realmente é um empoderamento. Vejam só, né, grandes feitos, eles querem fabricar às vezes pessoas e por aí vai. Nós temos muitos heróis na nossa história, muitos heróis, só precisamos resgatar. Aqui, ó, uma mulher aí para servir de inspiração a todos, a todos mesmo. Uma grande responsável. Se a gente tem um país hoje chamado Brasil, aí, ó, Dona Leopoldina, parabéns. E aí chegamos ao fim do nosso vídeo. sempre uma foto de Bolsonaro no final, né, eu gosto, eu gosto de estar em um vídeo assim, felizinho. Estava lá ontem com a criança, entrevistadora, deixou até um vídeo que eu deixei até de sugestão para você ver aqui depois. O vídeo, assim, bem descontraído, a menininha fazendo várias perguntas para o ministro. Ela perguntou logo do perito do gás. Falei aí, vai baixar o preço? Falei, rapaz, não sei o que, porque aqui está caro, cara. O gás aqui no meu estado está 90 reais. Então, vamos resolver isso aí, né? Então, por hora é isso, meus amigos. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu!